Oi Mariana, minha filha linda, hoje é um dia muito especial para você, não só para você, mas para todos nós aqui, para mim, para o seu pai, para o Felipe, para o avô e para todos os seus amigos e familiares. Um dia muito especial e acordei hoje agradecendo a Jesus por essa oportunidade de ter uma filha maravilhosa como você, uma menina linda, carinhosa e hoje já fazendo 21 anos, dia 15 de novembro de 2011. E queria dizer para você, a idade minha como mãe é imensa. E mesmo você estando estudando fora e vindo só aos finais de semana, eu sinto muito a sua falta. Todos os dias você está em minhas orações, estou enviando vibrações para você. E com esses dois anos que você está morando fora, a gente vai se acostumando devagarzinho, mas ainda fica um vazio aqui em casa. Mesmo o Felipe fazendo toda a bagunça, o seu pai brincalhão daquele jeito e assim mesmo a gente sente muito a sua falta, porque você é nossa menininha, nossa linda. E tem horas que não dá nem para acreditar que hoje você fazendo 21 aninhos já, uma moça linda. Bom, para mim é fácil falar, né? Porque eu sou uma mãe muito coruja. E agradeço a Jesus, agradeço a Deus por você ser essa pessoa que é. Agradeço por tudo que passei, que tudo que eu te ofertei, de coração, pelos estudos que eu e o seu pai estamos podendo ofertar para você até agora, pela educação que nós passamos a você. E com certeza essa recompensa a gente vai ver mais tarde, o resultado mais tarde. Você é uma filha que nos dá muito orgulho, graças a Deus não nos trouxe problema algum. E quero que vocês continuem sendo assim, essa menina amorosa, essa menina meiga, essa menina que se preocupa com a família, que todos os dias ir para casa, para falar com a gente, a gente liga para você. E mesmo nos lugares que você está passeando, se divertindo, você não esquece da sua família. Então, o meu amor por você é incondicional. Você é uma menina linda. E hoje eu vou fazer essa festa para você com muito amor, com muito carinho. E peço que Jesus, peço que Maria de Nazaré e que o Dr. Bezerra de Menezes esteja sempre te abençoando, sempre te iluminando. Eu te amo muito, minha filha Mariana. Nós te amamos muito. Receba todo o meu carinho, carinho de seu pai, de seu irmão Felipe, de todos os seus familiares e de todos os seus amigos que te amam. Um beijo. E hoje eu vou fazer essa festa. 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 Eu vou fazer essa festa. Eu vou fazer essa festa. E hoje eu vou fazer essa festa. Eu vou fazer essa festa. E hoje 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 eu vou fazer essa festa.